Para acabar com o uso de papel, as instituições federais de ensino devem implementar seus processos administrativos em meio digital. Na UFSM, o Processo Eletrônico Nacional, o PEM, teve início através do Sistema de Informações para o Ensino, o CIE. Dentre os benefícios de adotar o Processo Eletrônico Nacional estão a transparência de informações, mais agilidade dos trâmites e a redução do prejuízo ambiental. Esses elementos são possíveis porque o processo tramitado caminha pelo sistema muito mais rápido do que antes com o processo físico, em que tinha dependência de transporte logística física de malotes entre prédios, entre campos. E também a questão de espaço físico, de armazenamento desses processos e também a questão de preservação desse material com a transparência administrativa. Uma vez que eles são de acesso público, qualquer cidadão pode se conectar ao Portal Documentos e efetuar uma consulta da íntegra de um processo. A transição para o PEM-CE começou em 2019. Após dois anos, a instituição tem 96% dos processos administrativos via sistema eletrônico. No início da pandemia, nós já tínhamos o PEM estabelecido na UFSM através do nosso Portal Documentos. No entanto, com a necessidade do trabalho remoto, tivemos uma expansão do trabalho e uma aceleração na migração dos processos para o PEM. Isso proporcionou com que conseguíssemos chegar agora ao fim do ano com essa meta de não termos mais processos abertos em papel e apenas exclusivamente pelo PEM. A modernização dos processos já reflete nos serviços de muitos setores da UFSM. Sem dúvida, o PEM nos trouxe uma agilidade muito grande, principalmente em relação aos processos físicos que anteriormente necessitavam de um trâmite para o outro entre as unidades distantes na UFSM. Outra situação também é que tivemos muito maior produtividade de finalização desses processos, principalmente pela facilidade de emissão de despachos, digitalização interna de documentos, inserção de documentos nesses processos. Além disso, também tivemos uma redução de custos. 31 de dezembro é o prazo para a UFSM implementar todos os seus processos administrativos em meio eletrônico. As equipes do DAG e do CPD e do UGT Acordam TCU estão trabalhando em parceria com todas as unidades da UFSM e solicitando informações sobre os processos que ainda não estão migrados para o PEM. Nós temos um calendário disponível na página do PEM, onde nós estamos elencando mês a mês quais são os processos que estão sendo migrados e também solicitando auxílio dessas unidades envolvidas no fornecimento de informações básicas para a configuração disso no sistema. Vamos lá. E aí E aí